Eu sei que o tempo pode afastar a gente, mas se o tempo afastar a gente é porque nosso amor é fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo, não mais Simplesmente eu sei que tudo que foi importante pra mim da minha vida se foi Então me fez ser assim, dentro dessa armadura, nessa vida dura, não sou indiana Jones, então sem aventura Porque só tinha conhecido gente louca, eu tinha medo de um, eu te amo, saí da minha boca até que um dia ele saiu E eu gelei, te olhei, você disse, eu também sorriu Louca suficiente pra gostar de mim, corajosa o suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhar, te encomendar, teria feito exatamente assim Ela me disse, vai Eu disse, já vou Ela me disse, volta Eu disse, ô Ai, que saudade de você Debaixo do meu cobertor Ai, que saudade de você Bebê Debaixo do meu cobertor Felipe Amorim Caio DJ Chamando o suinho Olha que eu sei que o tempo pode afastar A gente não se o tempo afastar A gente é porque nosso amor é fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo Não, mas Ou simplesmente eu sei que tudo que foi importante pra mim Da minha vida se foi E também fez ser assim Dentro dessa armadura, nessa vida dura Não sou de janta Jones, então sem aventura Olha porque só tinha conhecido gente louca, eu tinha medo de um, eu te amo Saí da minha boca até que um dia ele saiu E eu relei, te olhei, você disse também E sorriu Loco o suficiente pra gostar de mim Corajosa é o suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado, te encomendado Teria feito exatamente assim Ela me disse, vai Eu disse, já vou Ela me disse, volta, volta, bebê Eu disse, ô Ai que saudade de você Debaixo do meu cobertor Ai que saudade de você Pra beber, pra beber Debaixo do meu cobertor Eu não preciso falar nada Deixa que o sol não fala por mim Música 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 Legenda por Sônia Ruberti